Salve, salve, galera do Dividida! Hoje o nosso assunto é futebol feminino. Mas antes da gente começar a bater um papo com a nossa estrela aqui, você já sabe, né? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações aí e dá o like pra ajudar a gente, beleza? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Giovana, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado mais uma vez por me atender. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer. Bom, Giovana, que fase que você estava, né? Gol na final da Libertadores, assistência, campeã de tudo. Você e o Corinthians. Sim, gol na final do Paulista também. Na final da Libertadores foi um ano excelente pra gente. Chegamos nas três finais que disputamos. Infelizmente, o brasileiro, a gente não conseguiu ser campeãs, mas fomos campeãs do Paulista invicta. 20 jogos, 20 vitórias. E fomos lá pro Equador e fomos campeãs da Libertadores também. Então foi um ano incrível. É a melhor fase da sua vida no esporte? Com certeza, sem dúvidas, a melhor fase. E aí, claro, já faz você sonhar um pouquinho com seleção, né? Afinal de contas, é um ano de renovação, depois do Mundial. Quem sabe pinta uma vaguinha aí. É, sempre foi meu sonho, né? Estar na seleção principal. Eu venho trabalhando muito pra isso. O ano passado foi um ano incrível. Esse ano vinha sendo também. Felizmente aconteceu tudo isso. Mas a gente não para. Eu vou em busca dos meus sonhos, que é estar na seleção, jogar umas Olimpíadas. E vou continuar trabalhando. A Olimpíada foi adiada. Isso te ajudou, te atrapalhou? Eu não sei se ajudou ou atrapalhou, se eu ia ser convocada, se eu ia estar nas Olimpíadas esse ano, porque eu vinha fazendo um trabalho incrível. Mas adiou. Então tem mais um tempinho pra trabalhar e vamos aguardar o ano que vem pra ver se eu tenho essa oportunidade. Você tem contrato com o Corinthians até dezembro? Até dezembro. Renovei mais uma temporada aí com o Corinthians. Propostas de fora? Sim, muitas propostas de fora. Esse ano eu também tive propostas de vários clubes. São Paulo, Palmeiras, enfim. Mas estava no lugar certo, né? Fiz um ano maravilhoso e continuei no Corinthians. E, pô, jogar no Corinthians, assim como jogar no Flamengo, é diferente, né? É incrível. A torcida não tem nem explicação. Você começou no banco a final da Libertadores. Comecei no banco. Eu praticamente joguei todos os jogos da Libertadores. E chegou na final, ele... não sei se foi uma estratégia dele, até hoje eu não sei, mas acho que sim. Te deixou com aquela raivinha, né? Nossa senhora, eu vou deixá-la com raiva pra ela entrar e fazer o gol. Eu entrei e consegui ajudar o time em 75 minutos no segundo tempo. Consegui fazer o gol e foi um alívio enorme, porque já estava passando um filme na nossa cabeça da final do Brasileiro, que foi também contra a Filho Viária. E a gente, eu lá no banco, falei, não pode acontecer a mesma coisa, não pode. E a gente perdendo muito gol, o time perdendo muito gol. E eu lá, pô, me coloca lá, eu fiquei aquecendo o jogo inteiro, na verdade. Eu, me coloca, me coloca. Aí, a hora que ele me chamou, eu falei, eu vou... tenho 15 minutos aqui, 25 minutos. Vou dar meu máximo e dei um pique do meio do campo até a hora do gol e foi um alívio, assim, pra todas nós. Você falou filme na cabeça e tal. Eu imagino o filme que não passou quando você viu a bola entrando. Falei, pô, eu tô fazendo o gol do título da Libertadores. Eu só dei um biquinho lá na hora do gol e vi que ela realmente entrou, saí correndo. Depois eu zabei lá, não vi mais nada, não consegui enxergar mais nada. A galera veio me abraçar, todo mundo, até o próprio treinador. Foi uma sensação muito, muito boa. Tava um rolo danado no Equador, né, nessa época. Eu lembro que a final era pra ser em Quito. Isso, a gente chegou, tava tendo manifestações lá, mudamos de hotel duas, três vezes. Aquela loucura, a gente saía pra tomar café no hotel, policial na porta, você não podia sair. Foi a maior confusão. E a gente foi antes, fomos 10 dias antes. Até porque tem a... Se adaptar, treinar, atitude. Eu já estive em Quito, cumprindo o jogo da seleção brasileira. Cara, é terrível. São 2.800 metros de altitude, né? Terrível, parecia que eu não jogava bola, que eu nunca tinha jogado. Eu não fazia nenhum esporte. Foi bem ruim. E a gente não conseguia treinar, então não adiantou muito a gente ter ido 10 dias antes. A gente foi pegar o ritmo, assim, 3, 4 jogos depois. Passamos um perrengue lá. Pensamos até em voltar, em abandonar a competição. Mas a gente não... Tivemos reuniões e não deixamos. Não era o que a gente queria, a gente tava lá, a gente ia ficar lá. Como é que é a resenha no vestiário aí da mulherada? Tem aquele pagodinho? No Corinthians eu sei que tem. Tem. Porque até a música da seleção na Copa saiu de lá de dentro do vestiário do Corinthians. Foi, foi a amiga nossa, Cacau, ela que fez. Pegou essa música, né? Pegou. Mas tem, tem música no vestiário, tem dança, tem brincadeira. A gente tem que descontrair um pouco, né? Pra não ficar aquele clima tenso. Tem umas que já ficam mais quietinhas, colocam fone e tal. Mas a gente gosta da bagunça. Você toca alguma coisa? Ah, eu arranho um pouquinho aí, mas eu gosto de tocar um violão também. E agora na quarentena eu tô inventando um monte de coisa. Mas eu gosto de tocar um violãozinho. Você jogou em dois países meio exóticos, né? A China e a Coreia. Sim. Comeu carne de cachorro? Eu, tudo que eu tentava, tudo que eu olhava eu perguntava pro tradutor. Que carne que é essa aqui? Que que é isso aqui? Eu não comia, não. Ninguém te enganou? Ninguém me enganou. Falando que era boi, era dog. Eu acho que não. Espero que não. Mas foi bem difícil. Em questão de alimentação, assim, foi muito difícil. Mas a gente tem que se adaptar, né? E hoje é um país que eu voltaria a jogar, sem dúvida alguma. O que te encantou lá que você voltaria a jogar? Ah, eu acho que a maneira deles... Ah, deles viverem lá, né? Eu acho que isso me encantou bastante. Aprendi muita coisa também lá. É bem diferente daqui. Tudo bem organizado, tudo muito certinho. E o respeito, muito respeito também, um com o outro lá. E isso me agradou muito. Até também a liga, a estrutura também é bem forte. E é uma coisa também que financeiramente também é muito bom. E eu voltaria, sem dúvida alguma. Teu sonho? Jogar na Europa? É, eu tive algumas propostas também pra Europa. Mas eu tenho sim. Como só joguei na Ásia pra fora do país, eu tenho sim jogar na Europa. Em breve, quem sabe. Até pela falta de apoio que o futebol feminino tem no Brasil, né? Sim, sim. A gente vê muita gente cobrando. As coisas parecem que vão melhorar, mas não melhoram nunca, né? A gente achava que a Copa do Mundo aí poderia refletir. Sim, foi um ano muito bom o ano passado. E eu acho que a gente só ia crescer. Mas depois dessa pandemia, a gente fez assim, né? Tudo que a gente conquistou o ano passado, os títulos também que o Corinthians ganhou, que o futebol feminino ganhou. Eu acho que depois dessa pandemia aí, voltamos a estacar zero. E você acha que tem muito machismo envolvido também? Você sofreu já com isso? Hoje é mais raro. Hoje é mais raro. Eles respeitam muito a gente. Até os próprios jogadores do Corinthians conversam com a gente, mandam mensagem, às vezes aparecem no treino. Isso é bem legal. Apoiam muito a gente, vão assistir nossos jogos. Isso é muito bacana. É uma coisa que há tempos atrás não existia, né? Mas está evoluindo, está crescendo. Isso é muito bom. Você já, assim, sofreu algum preconceito por ser jogador? Alguém fala, ah, isso aí é esporte de homem e tal? Ah, sim, tem muito, né? Alguns ainda falam isso, mas a gente não deixa abalar por isso, não. A gente segue. É o nosso sonho que a gente gosta de fazer. E futebol para a mulher, sim. Bom, e o que você achou da declaração da Marta? A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim. Quando eu digo isso, é querer mais. É treinar mais. É se cuidar mais. É estar pronta para jogar 90 em mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma formiga para sempre. Não vai ter uma Marta para sempre. Não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso. Valorize mais. Chore no começo para sorrir no fim. Ela é a Marta, né? Ela é a melhor jogadora do mundo várias vezes. É um nome aí para o futebol feminino e para o mundo. Eu acho que ela tem, sim, que se posicionar. Ela tem que tentar falar mais, mostrar muito mais. Para mim, ainda ela não fala muito, não mostra muito isso. Mas ela tem que ajudar bastante o futebol feminino por ser quem ela é. Você jogou com a Marta, né? Joguei no Santos com a Marta. E foi uma época que ela estava aí na sequência de melhor jogadora do mundo. Ela estava na melhor fase. E você é novinha, né? Eu tinha 17 anos. E era um sonho. A Marta era meu espelho, assim. Eu me espelhava nela. E chegar no Santos e estar lá do lado dela, do lado da Cristiane, de vários atletas. Foi maravilhoso para mim. Por ter começado já estar do lado delas, enxergando, aprendendo. E foi muito bom. No vestiário, você ia lá trocar de roupa e de repente você olhava a Marta trocando. Não, eu só ficava olhando para ela, né? Eu nem me trocava nada. Eu ficava ali olhando, ver o que ela fazia. Nos jogos. Eu nem prestava atenção no jogo inteiro, assim. Eu prestava atenção nela em tudo o que ela fazia. É, foi... É muito gratificante, assim. Lá na Ásia, não teve nenhum perrengue que você passou? Ah, a gente ia sair e não falava a língua deles. Em inglês, lá, é dificilmente falar. A gente ia na Mímica, mostrar o cardápio, enfim. Bom, lá na Ásia, além da cultura, né? Da gastronomia e tal, tem o idioma, né? Você deve ter passado algum perrenguezinho por não falar o idioma ou por questão cultural. Com certeza, porque... Na Coreia, ainda assim, mas na China era difícil. A cidade que a gente morava, algumas pessoas falaram em inglês. A gente ia na Mímica. Eu pegava o cardápio, pegava no táxi, entrava no táxi, mostrava o lugar, a foto. No restaurante. No cardápio, tipo, um desse, dois desse. Pedia o frango, batendo o asa, né? Ia tudo na Mímica, em foto. Isso foi um perrengue danado que a gente passou lá, mas... Foi engraçado, foi engraçado. Algum trote de vestiário? Não. Não? A gente é bem zoeira lá no Corinthians. A gente vive trolando todo mundo, mas... Acho que de vestiário, assim, é um... Não. Tem um... O que acontece no campo, no treino, nos jogos, é alguém cair. Ah, pisou na bola sem querer, aconteceu alguma coisa. Todo mundo se mata de rir. Você não pode cair lá. Lá tem um ranking de quem cai. Primeiro no ranking. Você tá na segunda no ranking. Você caiu perto delas, ferrou. É, risada na certa e vai pro ano... E leva pro ano inteiro tudo isso. É muito engraçado. É muita resenha lá. É, como é que é o assédio dos fãs, né? Tem a criançada, mas também tem os adultos, né? Tem. No caso do masculino, a gente vê a mulherada caindo em cima. Com vocês é assim também? Como é que é se um homem chega pra mais... Não, chega vários. Folgado, vamos dizer assim. Vários caras falam, caramba, você é muito bonita. Ou eu sou seu fã, te acompanho direto na internet, vejo os Jogos Corinthians, você joga muito. Tem muita gente, muito fã, muito, muito fã. Crianças também. A gente chega antes do jogo lá, tem uma fila de criança, senhor, senhora, pra entrar com a gente em campo. A felicidade deles é incrível. A gente vê a felicidade deles, é maravilhosa. É, minha filha, ela tem oito anos e boleraça, boleraça. Fica treinando pra fazer embaixadinha, passo de peito. Ah, meu Deus, que legal. E quando eu falei que eu vinha gravar com você, eu fico doido, queria vir, queria vir, queria vir, mas não acordou não, né? Ela gosta mais da cama do que da bola, né? É, então... Mas imagino, por ela eu vejo como que a molecada hoje se identifica, né? Principalmente as meninas, né? Se identificam com as jogadoras. Sim, e a prova que a gente teve foi a nossa final do Campeonato Paulista na Arena. Foi o recorde aí de público no futebol feminino que deu 28 mil pessoas. Então, a gente viu o amor do Corinthians. Acho que tinha também gente que nem era corintiana ali, que tava ali no estádio, mas que gosta muito e acompanha a gente. E foi muito especial pra gente essa data, esse dia e esse recorde. O que você acha das youtubers boleiras? A Raquel, a Natália... É, eu tenho contato com algumas, com a Raquel, com a Natália também não, mas muito legal, muito legal pra nós mulheres também. Que também não é só uma coisa que os caras podem fazer, que as homens vão desfazer. São mulheres que jogam muita bola, melhor que muita gente. Gosto muito das duas, acompanho muitas duas e acho bem bacana isso. Vou fazer algumas perguntinhas de bate-bola. Eu não vou perguntar a jogadora feminina, porque é óbvio que você vai falar a Marta, né? Mas vamos lá, Messi ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Gol mais importante? Final da Libertadores. Você jogou nos três grandes de São Paulo, certo? Fora o Palmeiras, foi o único que você não jogou. São Paulo, Santos ou Corinthians? Corinthians. Claro, né? Vai falar São Paulo. Libertadores ou Champions? Você não jogou Champions ainda. Eu joguei Champions. Quem sabe um dia. Mas, por enquanto, Libertadores. Tá certo. Samba, rock, sertanejo. Poxa, sertanejo, né? Sertanejo? Sou do Paraná, poxa. E ó, antes da Giovana brilhar nos gramados, ela costumava, ela brilhava na bicicleta. Mas não é fazendo gol de bicicleta, não. Conta pro pessoal a sua passagem antes da bola. Eu era, tinha 15 anos, acho, 14 anos. Eu fui campeã, campeã brasileira de ciclismo, daqui da equipe de Londrina. Era ciclista, não tinha nada a ver com a bola. Lógico, brincava assim, foi o pai e tudo, mas eu era do ciclismo, do bicicross. Participei do Mundial aí, campeã sul-americana, campeã paranaense. Mas eu acho que a paixão pela bola falou mais alto. Deixei o ciclismo de lado. Sinto muita falta, gosto muito, acompanho. Mas a bola falou mais alto, o amor pela bola falou mais alto e hoje eu tô aí, onde estou. E o futsal? Antes do futebol, você foi pro futsal. Isso aí você trouxe pro campo muita coisa do futsal? Sim, claro. Aprendi também muito com a Wanda e com a Jean, onde comecei aqui. Geralmente quem sai do futsal não gosta de... vai pro campo, faz um teste, mas não gosta muito. Eu já fui bem ao contrário, eu gostei muito e já não quis voltar pro futsal. Cara, algumas coisas é parecida, mas me ajudou muito já ter feito ciclismo, já ter feito futsal. Ajudou muito aí pra eu estar no futebol. Tá certo. Bom, essa foi a Giovana, cracaça de bola, matadora. Ó, continue na torcida por ela aí. Quem sabe a gente vê ela na Olimpíada o ano que vem com a camisa da seleção brasileira. Certo? Fazendo gol, fazendo gol da medalha olímpica. Valeu, galera. Se inscreva no canal, assine o sininho das notificações, dê seu like aí e até mais. Valeu, gente. Obrigada. Acompanha a gente aí. Até mais. E já que o mundo é tão pequeno afinal Eu te encontrei na festa de peão e o show principal Adivinha quem era? Cê chegou, me beijou bem ao som de aí já era E aí já era